Sobre a dinanta, está um pouco difícil precisar, mas o que a gente observa é que o veículo Sport, placa de Uberlândia, vinha de baixo e veio a perder o controle, próximo ao frigorífico Aliança, capotando logo em seguida. Tinha duas pessoas no veículo, um senhor de 38 anos e, ao que tudo indica, são filhos Foi uma ação em conjunto entre bombeiros e SAMU, o Corte de Bombeiros imobilizou e passou para a equipe médica do SAMU, para dar o atendimento adequado, o atendimento médico, no caso é criança, de aproximadamente sete anos, já o condutor do veículo veio a aparecer no local porque foi jogado para fora do veículo em um momento do cimento.